Recorda de Arlindo Martins Fala-me tu das horas que não tive, desses dias, mulher, que não gozei Recorda-me esse amor que ignorei, que esse passado no presente vive Muito embora as torturas que passei, de negras mágoas a minha alma crive Fala-me tu do nosso amor, revive os sonhos que sonhaste e não sonhei Fala e verás que esses já mortos dias, voltarão como loiras fantasias De quem vive de amor e pelo amor Fala e talvez que na minha alma triste, se extinga a chaga atroz que nela abriste A fonte perenal de minha dor www.poeteiro.com